Fala aí galera, Hayashi aqui, eu zinho pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone, dessa vez pra ensiná-los como que a gente faz pra abrir alguns dos misteriosos bunkers espalhados pelo mapa de Verdansk dentro do Call of Duty Warzone, exatamente. Se você tá mais por dentro aí do game e já joga há algum tempo, você deve saber que existem 12 bunkers secretos, entre aspas aí, espalhados ao redor do mapa, geralmente ali nas pontas, e que até então a gente não sabia como abrir. Mas desde o patch que chegou ontem pro game em todas as plataformas, alguns desses bunkers podem ser abertos utilizando um cartão de acesso vermelho que você simplesmente encontra looteando pelo mapa, mas um bunker em específico tem uma maneira bem diferente de ser aberto, ele tem um easter egg por trás e o bunker por dentro é totalmente diferente do que os outros bunkers que você abre com o cartão tradicional, e é justamente isso que eu quero mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Eu quero pedir desde agora que se você curtir não esquece de deixar o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse, esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, então eu espero que vocês curtam. Vamos falar primeiro sobre os bunkers que você abre facilmente tendo um cartão de acesso vermelho. Como eu falei, esse cartão você encontra looteando, abrindo caixa, você pode inclusive pegar de adversários que você matar, uma vez que você tiver esse cartão, 5 são os bunkers que você consegue abrir com ele. Na tela eu tô colocando um mapa com a localização de todos os 12 bunkers, e os únicos que você vai conseguir abrir com esse cartão são os bunkers de número 0, número 4, 5, 6 e 9. Então esses 5 bunkers em específico você vai conseguir abrir se você achar o cartão. Todos os outros o cartão não serve. Dentro desses bunkers você vai encontrar bastante loot, várias caixas e etc, e uma nova porta, que dá a entender que seria a saída do bunker, ou sei lá, o acesso a uma segunda parte do bunker, que até o momento ninguém sabe como abrir. Já tentaram usar outros cartões lá e etc, mandar explosivos, enfim. Nada dá certo, então isso é uma parte que eu acho que ainda não foi resolvida, ou que ainda não tem como ser resolvida. O que esses bunkers todos tem em comum é que eles são todos bunkers do lado de fora, digamos assim, do mapa, né? São bunkers que você consegue acessar sem precisar entrar no subterrâneo ou coisa do tipo. No entanto, existe um último bunker que é do lado de fora também, que não é em subterrâneo nem nada, mas que não pode ser aberto com esse cartão, que é o bunker de número 11, que fica lá no topo do mapa, em cima da base militar. E é esse o bunker do qual eu vou ensinar pra vocês como abrir, porque ele é totalmente diferente dos outros, é bem mais da hora e ele tem um easter egg por trás dele. Ah, e é dentro dele que você vai liberar a arma secreta que eu falei no título pra vocês, que vocês vão conseguir. É o seguinte, vocês já devem ter visto que pelo mapa existem alguns telefones espalhados, eles já estão lá há muito tempo, a gente interagia com eles, nada acontecia, mas agora eles têm um propósito. Acredito eu que existam um total de 18 telefones pelo mapa, talvez existam outros spawns que eu não vou cobrir aqui pra vocês, mas com todos esses que eu vou falar já é o suficiente pra você provavelmente resolver esse easter egg. Aliás, eu recomendo altamente que vocês tentem fazer pelo saque, pelo modo saque, porque no Battle Royale tradicional dá pra fazer, só que você vai depender de muitas outras coisas, você precisa que o círculo feche bem pra vocês, você tem a questão de que se alguém te matar você precisa vencer o Gulag pra voltar e etc. No saque você volta o tempo todo, então é muito mais fácil e não tem o círculo pra limitar a área que você consegue jogar. Bom, desses 18 telefones, 9 deles fazem parte do primeiro passo e 9 fazem parte do segundo passo. Vamos então falar sobre os 9 que fazem parte do primeiro passo. Esses telefones são os telefones que vão te dar números em russo, que você vai ter que decorar. Como eu citei, pode até ser que existam mais do que 9, mas até o momento que se sabe são esses e muito provavelmente na sua partida um deles vai ser o correto. Eu vou estar mostrando pra vocês a localização certinha de cada um, mas o que vocês precisam saber é o seguinte, algum desses 9 telefones vai te dar um código em russo, como eu falei, de 3 números que você vai precisar decorar. Então o que a gente vai ter que fazer nesse primeiro passo é justamente checar um por um. No entanto, eu acho que não é apenas um dos 9 telefones que é o correto por partida, eu acho que mais do que um por partida pode servir, mais do que um vão estar te dando os números que você quer, não sei se são, sei lá, 3, 4 por partida, mas enfim. Checando eles, você eventualmente vai achar um desses telefones que vai estar tocando e vai, quando você interagir com eles, te dar uma mensagem. Primeiro então eu vou mostrar a localização de todos e aí depois eu falo como é que vocês vão fazer pra decifrar a mensagem que ele vai passar. Vamos começar pela parte de baixo do mapa, certo? Lá no porto você vai encontrar o primeiro possível telefone que possa te dar essa mensagem. Você vai entrar ali na parte de trás da Vacant, que é um dos mapas do multiplayer. E aí fazendo esse caminho que eu fiz aí pra vocês, você vira à direita ali e em cima dessa mesa você vai encontrar esse primeiro spawn de telefone. Então você interage com ele, caso a sua interação resulte em uma fala em sequência, um cara comece a falar em russo, é porque esse telefone deu certo. Se ele der apenas uma espécie de barulho de alguém desligando o telefone, como se tivesse caído a chamada ou algo assim, significa que esse telefone não é o correto pra nossa partida. O segundo spawn que eu vou mostrar pra vocês fica dentro da Downtown, que é a cidade grandona lá, bem no prédio maior de todos, aquele prédio no centro ao lado do banco. No último andar, antes do telhado, se você subir de elevador você já dá direto nele inclusive, você vai encontrar em cima dessa mesa também um telefone. E aí é a mesma coisa do porto, você atende se ele te falar é o correto, se ele não falar nada não é o correto. Ainda na parte de baixo do mapa, a gente vai agora pra área ali próxima da Promenade West. Um pouco mais embaixo tem uma vilazinha, e exatamente nesse prédio que vocês estão vendo aí, ó, eu tô marcando no mapa o local certinho pra não ter erro, você também pode encontrar um spawn de telefone, do qual pode te dar uma mensagem de números em russo, se ele não te der, você vai pro próximo. O próximo que eu vou mostrar inclusive é na Boneyard, bem na parte de baixo da Boneyard, exatamente nesse prédio ao lado de um dos galpões que existem por lá. Também em cima de uma mesa você vai encontrar um telefone, e aí é o mesmo procedimento, fala com ele, se ele te responder, beleza, senão você parte pro próximo. A partir daqui, todos os telefones ficam na parte ou do centro ou superior do mapa, tá? O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês fica logo acima da Superstore, tá? Então a gente tem ali o prédio da Superstore, um pouquinho mais acima tem uma concessionária azul. É dentro dela, no segundo andar, exatamente em cima dessa mesa que vocês estão vendo aí de fundo também, você vai encontrar outra possibilidade de spawn de telefone pra te dar os números em russo. Caso não esteja aí, você pode se direcionar pra TV Station, que é bem próxima ali, mais centralizada. Caso a gente entre por trás da TV Station, como eu tô fazendo aí nesse clipe pra vocês, vocês vão chegar ali na parte principal, né, onde tem várias mesas, todas elas com telefone, mas nessa em específico, o telefone vai ser interagível e, se você der sorte, esse pode ser o telefone certo pra você. Caso não seja esse, você pode checar um pouquinho mais acima no seu mapa, exatamente nesse prédio, tá? Aí é uma área um pouco mais difícil de localizar, porque não tem nenhum nome perto, mas é bem embaixo da base militar. Não tem muito erro, porque esse prédio aí é bem único, é um prédio de dois andares com vários quartos, e já no primeiro andar, atrás do balcão, você vai encontrar uma outra possibilidade de telefone. Então é só chegar lá e interagir com ele. Se não estiver por aí, existe outro spawn bem perto, se você subir um pouquinho a montanha, indo um pouco ali à direita da base militar, você vai chegar em uma outra vila que é bem popular, inclusive, tem vários prédios, tem um outro banco por ali, uma lanchonete, e ao fundo tem umas casinhas. E exatamente nessa casinha que eu tô marcando aí pra vocês, existe um outro possível spawn pro telefone que vai te dar os números. Então você tenta checar nele aí pra ver se dá certo. E por final, nosso último possível spawn de telefone pra dar os números em russo é lá na DEM, na represa, na parte superior esquerda do mapa. Bem embaixo do prédio, onde tem o spawn de helicóptero, você vai entrar, como eu tô mostrando aí pra vocês, e lá embaixo é o mesmo, você vai encontrar esses computadores com vários telefones. Esse que vocês estão vendo aí é a outra possibilidade de spawn, então fala com ele e vê se alguém fala alguma coisa pra você em russo. Como eu citei, três vão ser os números que vão ser falados, e pra você saber o momento que ele vai começar a falar, é só você prestar atenção numa musiquinha que vai tocar, né? O cara vai falar alguma coisa em russo, aí vai tocar uma musiquinha tipo turururum, e aí ele vai falar os três números em sequência, e depois essa musiquinha toca de novo, turururum, indicando que acabou ali o período onde ele falou os números. Mas caso você não entenda de primeira, não tem problema, você pode interagir com o telefone de novo, e ele vai repetir a mensagem. Então o importante é você entender o que ele vai falar entre os turururums, entre as musiquinhas. E aí ele vai sempre falar três números em russo de zero a nove. Então vão ser dez possibilidades no total, né, contando com zero. Então você vai ter que basicamente entender russo. Mas é claro que esse vídeo está aqui pra te ajudar. Então agora eu vou rolar no vídeo pra vocês quais falas correspondem a quais números, e aí deve ficar bem mais fácil aí no jogo. É claro que no seu jogo ele pode falar com uma entonação diferente, porque talvez ele fale o zero no começo pra mim, mas fale o zero como o último número pra você, então pode ter uma entonação um pouco diferente. Mas no geral eu acho que dá pra vocês entenderem bem. E vocês também podem utilizar o Google Tradutor pra ver como é que é a pronúncia e tentar assimilar com o que você ouve no game. Enfim, é até uma coisinha legal de se fazer em equipe. Então segue aí quais são os números. Certo, então uma vez que você tiver os três números necessários, agora você vai ter que ir nos telefones correspondentes a esses números e ativar eles na ordem correta. Então por exemplo, se ele te falou 2, 5 e 7 em russo, você vai ter que ir primeiro no telefone 2, depois no telefone 5 e depois no telefone 7. Eu tinha falado pra vocês que existiam justamente 9 telefones na primeira parte do easter egg e 9 telefones pra segunda parte do easter egg. E a segunda parte é justamente essa agora. Então eu vou estar mostrando pra vocês onde estão cada um desses telefones e quais números estão atrelados a cada um deles. Na verdade, agora que eu me toquei, na verdade são 10 telefones se a gente contar o de número zero. Inclusive, vamos começar por ele. O telefone de número zero fica dentro da base militar. Bem fácil de encontrar. É nesse prédio aí ao lado daquelas pequenas casinhas. É no segundo andar dele, então você sobe as escadas ali e ativa esse telefone. Toda vez que você fizer a ativação em um desses telefones de números, você vai ouvir uns beepzinhos, como se fosse uma espécie de código morse. É muito importante que você só aperte uma vez o botão de interagir no telefone. Se você apertar duas vezes, o jogo vai entender que você já tá no segundo telefone e você fez o código, por exemplo, 00, entendeu? Se você apertar três vezes aí, inclusive, você vai fazer 0, 0, 0. Aliás, essa é uma dica muito importante. Caso aconteça de você apertar mais de uma vez sem querer num telefone ou você ficar na dúvida, o que você pode fazer é justamente isso. Aperta três vezes naquele telefone que o jogo vai resetar a sua sequência e é como se você não tivesse apertado nenhum. Você vai, inclusive, ter certeza que você resetou quando o cara falar isso aí, ó. Sempre que der essa mensagem específica, que, inclusive, tem um somzinho de falha antes dela, você vai ter certeza que você errou a sequência, digamos assim, e que ela começou de novo. Então, se atente bastante pra esse barulho. Seguindo pro telefone de número 1, inclusive, esse já fica lá na parte de baixo do mapa, dentro da Downtown também, só que no banco, né, que fica bem ao lado, inclusive, do prédio gigante lá que tem um dos telefones que o cara fala em russo. Você vai entrar no banco ali pela entrada principal e já vai virar à direita e entrar nessa primeira sala. Lá dentro vai estar um telefone. Esse é o telefone de número 1. O telefone de número 2 vai ficar naquela mesma vilinha, ao lado direito, abaixo da Military Base, onde, inclusive, a gente tem um dos telefones que fala russo. No entanto, o prédio do qual esse telefone se encontra é o que fica ao lado da lanchonete, essa loja de armas, digamos assim. É no segundo andar, em cima da mesa. Bem fácil de encontrar também. Então, se você tiver o número 2 na sua sequência, vá para lá. O telefone de número 3 não fica muito longe daí. Ele fica bem lá no fundo da Query. Então, você se direciona para lá. E exatamente nesse prédio, subindo as escadas e entrando nessa sala, como eu mostrei aí para vocês, você vai encontrar o terceiro telefone. Esse é o de número 3. Também bem tranquilo. Você não deve ter grandes problemas. O de número 4 está bem próximo também. Ele fica entre o Query e a Lumber. Então, é nessa vilinha, como vocês estão vendo aí. Exatamente no segundo andar da delegacia de polícia. Então, você vai subir as escadas, vira à esquerda e bem lá no fundo, colado na janela, em cima de uma mesa, você vai encontrar o telefone de número 4. O telefone de número 5 fica dentro da TV Station também. Então, vale ficar esperto, porque existem algumas localizações que possuem dois telefones. Um relacionado à primeira parte do easter egg e outro relacionado à segunda parte. Não vai confundir os dois. O de número 5, que está dentro da TV Station, fica numa área separada ali. Não é na mesma área que está o primeiro telefone. Você vai fazer esse caminho que eu te mostrei para vocês, entrando pelo mesmo lugar que eu entrei da primeira vez. E você vai encontrar isolado aí esse telefone. Então, ele corresponde ao de número 5. O de número 6 fica dentro daquela torre gigante na parte de fora do aeroporto, né? A torre de vigia, digamos assim. É bem lá no alto, então você vai ter que subir a corda, né? Ou o elevador. E lá em cima você vai encontrar um painel com vários telefones. Um deles é interativo e vai corresponder para o telefone de número 6. O de número 7 fica bem próximo, dentro do aeroporto mesmo. Então, você vai fazer esse caminho que eu estou mostrando aí para vocês, né? Vindo ali de fora, né? Da parte do estacionamento. Você entra ali pela área de bagagens e lá dentro você vai encontrar o telefone de número 7. Bem tranquilo. O de número 8, no entanto, fica um pouco mais afastado. Você vai ter que descer até lá na área do hospital. E caso você entre também por essa entrada aí principal, digamos assim, né? Onde fica o letreiro. Logo atrás do balcão, você já vai encontrar o telefone correspondente ao número 8. E para terminar, nós temos o de número 9 que fica lá na parte de cima do mapa. Mais precisamente na DEM também. Então, essa é outra área que possui dois telefones. Um da primeira parte de Sereg e outro da segunda parte. Esse é um pouco mais em cima, né? Então, você vai subir fazendo esse caminho que eu mostrei. Você vira à direita ali e próximo a essas máquinas você vai encontrar o nono telefone. Bem fácil, bem tranquilo. Então, tudo que você precisa fazer mesmo é decorar a ordem e ir nos telefones correspondentes no seu jogo. Se você tiver feito tudo corretamente, a sequência direitinho, sem errar nada você vai ouvir essa mensagem aí falando que a Marcela é dentista. Eu não sei vocês, mas é só isso que eu ouço. Se o cara falar isso, deu certo. Você já pode se dirigir para o bunker de número 11 que fica na parte de cima da base militar. E para você saber logo de cara se já deu certo ou não é só ver se a luzinha de cima do bunker vai estar verde. Se ela estiver verde, é só você interagir com o painelzinho que fica ali do lado direito e o portão vai abrir. Você não precisa do cartão de acesso para abrir esse bunker, tá? Você não precisa do cartão vermelho. É só fazer o easter egg dos telefones. E uma vez lá dentro, você vai ver que sim, existe muito loot como nos outros bunkers, mas nós temos várias outras salas extras. Algumas possuem uns monitores, tem um local que você consegue interagir que aparentemente ainda não faz nada. E em uma das salas, você vai encontrar duas MP7s douradas em cima da mesa. E se você pegar essa MP7 dourada, você vai desbloquear essa arma para você. Exatamente, vai aparecer gigante na sua tela que você desbloqueou uma nova blueprint, uma nova variante, ela vai aparecer lá no seu arsenal. Eu fiz esse easter egg e a arma ainda não apareceu para mim, mas eu acredito que é um bug e muito provavelmente a Infinite Ward vai corrigir isso e todo mundo que conseguir completar esse easter egg vai ganhar essa MP7 exclusiva. Mas o mais interessante é que existe uma área que você consegue acessar abaixando, passando deitado, que vai te levar a um botão vermelho, brilhoso, que você pode apertar, que de momento ainda não faz nada, digamos assim, no mapa, mas vai te revelar ao lado direito uma sala com uma suposta nuke, uma bomba nuclear, que todo mundo está achando que vai cair em algum momento e destruir alguma parte ou quem sabe até o mapa inteiro. Então como vocês podem notar, esse bunker é bem diferente, bem mais da hora do que o outro. Tem outras coisas mais que vocês podem ver, tem um monitor que tem uma contagem regressiva e aí quando ela está terminando ele reseta, tem uns números na parede, enfim, você pode ir lá por você mesmo e conferir com os seus próprios olhos. Aqui então está ensinado como é que vocês fazem para ter acesso a esse bunker e conseguir a arma exclusiva que é a MP7. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês, se ficaram qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários que eu vou tentando responder na medida do possível, eu vou deixar também um comentário fixado se necessário, esclarecendo algumas coisas. Se curte esse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.